Outros potinhos podem voar bem nos céus, mas eu vou caminhar Caminhar Outros potinhos podem cavar bem fundo, mas eu vou caminhar Caminhar Não sei exatamente onde eu vou seguir Só sei que caminhar e partindo daqui Não me gostam porque não é a ultimação, a luz sem razão Outros potinhos podem cavar bem, são vezes, mas eu prefiro caminhar Caminhar Outros potinhos podem muito bem, são vezes, mas eu só quero caminhar Caminhar Talvez eles são parte de uma criação Mas sigo caminhando sem nenhuma distração Não há destino nenhum o que brigar Apenas caminhar Outros potinhos podem muito bem, são vezes, mas eu prefiro caminhar Outros potinhos podem muito bem, são vezes, mas eu prefiro caminhar